Que o própolis é um extrato mágico, todo mundo sabe. Agora que você consegue tomar, isso já é duvidoso, né? O própolis é uma coisa que a gente tem que acostumar ao paladar. Fiz um vídeo aqui, pode consultar, que fala do própolis, dos benefícios, o que trata, meio rapidinho, e fala também na posologia, como é que você vai usar como tratamento. Mas esse aqui é um segundo vídeo para quem gosta de se aprofundar um pouco mais. Para quem gosta de compreender quais são os mecanismos que fazem com que o própolis reforce o seu organismo e te ajude a curar e superar certas doenças. Vale a pena você se conscientizar do poder do própolis, para tomar aquela coragem e começar a fazer a utilização do própolis. Legal? Gente, eu sou a doutora Ana Maria, você está no meu canal Dicas da Doutora Ana Maria. Para quem assistiu o vídeo que eu acabei de lançar do própolis, já deve estar sabendo mais ou menos para que ele serve, e com certeza você deve ter identificado um problema para você poder fazer a utilização diária do própolis. Mas gente, tem alguns benefícios do própolis que são assim inéditos. Toda essa literatura que eu apresento para vocês é baseada em artigos científicos, em estudos aprofundados e comprovados cientificamente. Para aqueles que gostam de se aprofundar mais, além desse vídeo, eu deixo aqui na descrição as referências de onde eu tirei. Também essas recomendações que eu estou passando, além de serem baseadas em estudos científicos, logicamente não invalidam uma consulta com um médico ou um tratamento médico. Legal? Dúvidas à parte, o própolis, pessoal, foi muito estudado ao longo desses 50, 60 anos. Mas neste atual momento, no qual estamos passando por diversas epidemias, foi desenvolvido um estudo mais aprofundado dos diversos tipos de própolis, que são produzidos pelas abelhas que vivem em cultivos diferentes. Tem abelhas melíferas que vivem em um determinado tipo de plantação e extraem dali o mel e substâncias de uma determinada planta ou flor, que tem um poder medicinal mais forte. Assim foi estudado o própolis verde, que é diferente do própolis tradicional, porque ele é extraído a partir de uma plantação, gente, de alecrim do campo. E o alecrim tem uma propriedade extremamente ativa e benéfica para o nosso corpo. Todo mundo sabendo disso, foram estudar as abelhas que vivem nesses campos de alecrim e descobriram então o própolis verde, que tem propriedades mais intensificadas para certas doenças e tratam com mais eficácia. A Unicamp e outras universidades estudaram a ação do própolis verde para H1N1 e levaram um susto quando o estudo relatou que o própolis verde, em contato com o vírus do H1N1, atenua, diminui e combate esse vírus. Foi uma luz para a medicina e os tratamentos antivirais. E aí estão estudando agora a possibilidade de utilizar o própolis verde contra vírus da gripe mais fortes e até doenças como HPV, HIV e também o tricomonas vaginalis, que é uma doença sexualmente transmissível. Fora isso, também identificaram em estudos que o própolis verde combate a giardias e causada pela giardia, que é um protozoário que vive na água. Às vezes você toma uma água contaminada, se contamina com a giardia e ela fica ali inflamando o seu intestino. Você consegue identificar através de um exame de sangue. Outra coisa que o própolis também combate é o tripanossoma cruzi, que é a doença de Chagas, que é uma doença super difícil de tratar e isso gera várias doenças, como cardiomegalia e leva até a óbito. E perceberam também com estudos que o própolis verde consegue matar esse carinha aí. E também conseguiram matar o toxoplasma gondi, para quem não sabe, é o causador da toxoplasmose, que já matou muita gente, se não matou, cegou. As pessoas perdem a visão aí com esse bendito desse bichinho aí. O própolis verde também é um poderoso antifúrgico, por isso que ele mata candidíase e outras doenças fúngicas do organismo, da boca e doenças fúngicas até mesmo genitais. Todo mundo já sabe que ele melhora a capacidade imunológica, isso eu sei que você sabe. Agora, o que ele faz, o própolis verde, ele estimula o sistema imunológico a destruir células nocivas ao organismo. Então ele produz muitas células que vão lá e destroem as células nocivas ao organismo, por isso que você tem a sua imunidade elevada. Tem um efeito antioxidante, mas não é só para rejuvenescimento facial, não. Ele tem o poder de diminuir a velocidade do envelhecimento das células, seja do organismo por completo, coração, pulmão, fígado, próstata, mama. Então, muitas vezes a gente é vítima de doenças degenerativas ou cânceres, porque as células começam um processo de envelhecimento muito acelerado. E o própolis verde foi identificado como um fator de desaceleração desse envelhecimento, diminuindo altamente os índices de câncer. E ele também é cicatrizante, simplesmente pelo fato dele ser um anti-inflamatório em grande potencial. Agora, você percebeu os benefícios do própolis, tanto o própolis quanto o própolis verde? Para quem quer mais saber do própolis normal, tem no meu vídeo. Mas o própolis verde, ele tem uma capacidade muito intensa de salvar uma vida. Então vale muito a pena você fazer utilização para você e para a criançada, você melhorar a qualidade de vida. Como é que você vai utilizar o própolis verde? Você tem ele disponível em extrato de própolis tradicional em gotas, em cápsulas, em pó, em geleia. Então você pode escolher qual é o formato. Dependendo do problema que você tem, você escolhe um tipo de tratamento, certo? O que a gente está acostumado muito a fazer é comprar o extrato de própolis, né? E pegar as gotinhas. São 15 gotinhas que você vai tomar em água. Não importa a quantidade de água. O que importa é que você faça a utilização das 15 gotinhas. Mas tem uma dica muito bacana, pessoal, que é você juntar o própolis verde em gotinhas com uma colher de mel. O mel, para quem não viu ainda o vídeo, tem um vídeo muito legal falando das propriedades do mel. Fora as que você já conhece novas, que eu coloquei ali para diversos tipos de tratamento, vale a pena você assistir. E você associa o própolis ao mel, que são qualidades que se complementam para a finalidade de tratamento. Outra coisa, para quem tem úlceras na boca, bastante afta, candidíase, vale a pena o bochecho. Para quem tem candidíase genital, vale a pena fazer o banho de assento na mesma proporção. 15 gotas, um tanto de água e faz o banho de assento 3 a 4 vezes. Para quem tem herpes zoster, já falei no outro vídeo, vou te falar. Você pode comprar a pomada de herpes zoster, tem aqui na minha loja. Ou você pode passar o própolis verde ou o própolis a gota na própria herpes, tá? Você vai passar 3 a 4 vezes ao dia para você se curar. Já foi identificado que você se cura muito mais rápido se usar o própolis ou o própolis verde do que usar a velha pomadinha que a gente passa antiviral. Quer receitinha, pessoal? Então, olha, para quem quiser que eu demonstre algumas receitas que eu faça com própolis, deixa aí nos comentários, mais de 50 comentários querendo receita, eu faço a demonstração de receitas ótimas com própolis que, olha, valem muito a pena. Para a criançada que tem dificuldade de tomar, que a gente sabe como é difícil, então já falei no outro vídeo, mas vou dizer, até 2 anos não é recomendado dar o própolis. Depois de 2 anos, o ideal é não dar o própolis alcoólico, e sim o extrato de própolis com água, legal? Outra coisa, lactantes e gestantes não devem fazer a utilização do própolis, ao menos que o médico que esteja acompanhando solicite. Quem não pode usar o própolis verde ou o própolis são alérgicos aos derivados do mel, né? Para fazer o teste é muito simples, põe 3 gotinhas aqui no punho e aguarda 30 minutos. Se deu alguma alteração de pele, uma irritação, uma vermelhidão, quer dizer que você não pode utilizar o própolis e aí a gente faz outros benefícios. Você vai assistindo a nossa larga escala de vídeos e com certeza você vai se beneficiar muito de outros elementos. Se você não tiver alergia, você pode perfeitamente utilizar. Eu costumo utilizar o própolis sempre assim, em sucos, não preciso tomar sempre com água. Você pode utilizar no iogurte, na granola, você também pode fazer um purê de frutas e colocar o própolis com mel, fica ó, maravilhoso. Vitaminas também. O própolis em pó é mais difícil de encontrar, mas você consegue em lojas naturais, dá uma olhada aqui na loja, eu acredito que eu vou encontrar para te apresentar, para você não ficar caçando muito. E o própolis em pó pode ser utilizado em massas de bolos, comidas, salgadas. Gente, se você gostou desse vídeo, está valendo aquele like, aquela inscrição, legal? Está valendo outra coisa que eu vou pedir para você. Compartilha. Vamos fazer da nossa sociedade uma sociedade mais saudável. Começa com você e eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo para você e até a próxima.